A internet para tudo pra assistir o vídeo de hoje Eu sou Marlon Araújo, você está assistindo o vlog Tudo de Bom E hoje, já está começando o ano Já está começando o ano Meu filho já começou o ano de 2019 E eu estou com planos para o ano que vem Já estou com muitos planos para o ano que vem Não estou com o trabalho feito, todo mundo vem gravar, todo mundo vai Mas, foda-se Eu estou muito feliz Porque esse ano começou com muita, muita, muita agitação Com muitas coisas boas Eu estou com muita coisa na cabeça Muitos projetos para concluir E eu estou muito feliz que a gente chegou a 120 inscritos Muito obrigado pessoal de casa aí que está assistindo pra caramba Que está dando like, que está comentando Obrigadão mesmo, sério, de coração De coração, de coração, é nóis E a gente está com 1.3k no Instagram Vamos aumentar a meta Vamos chegar a mais A gente está com 1.5k no Instagram Vou aumentar aí Que a gente chega lá Eu sei que a gente chega lá Isso, um beijo pra vocês Fique com Deus Que esse ano seja próspero pra vocês Pra mim também Já está acabando o mês A gente já vai entrar em fevereiro Todo mundo fala que o ano começa só depois de fevereiro Mas é isso gente, um beijo Fique com Deus, até a próxima Dá like, se inscreve e ativa as notificações Que esse ano vai ter muito vídeo Vai ter muito vídeo, eu prometo